Boa noite. Boa noite. Poxa, muito obrigada pela presença. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, do lado do Eduardo Bueno, que o meu nome deve ser muito sete anos. E a gente não se vê desde os sete. É, que eu... Você continua a mesma. Eu admiro muito a obra e a pessoa. E o Jorge Furtado, que quando eu vi Ilha das Flores, aos 10, 11 anos, eu descobri a força do cinema. E até hoje acho que são os 13 minutos mais ganhados. Além de toda a obra em teu origem. Muito obrigada, um ao outro. Eu queria agradecer a Libre Agapultura, a Fanda Filho. A Flora se ama. Bom... Fala com a mão em concha. Eu já tinha visto o filme na internet, que o Beninho me mandou uma... Eu não sabia se eu ia conseguir chegar, eu estou vindo do aeroporto direto para cá. Mas o filme ganha muitíssimo na tela grande, para quem acha que o cinema já foi, que vale tudo na internet. Esse filme é muito mais impactante em uma tela grande, especialmente porque ele é um filme muito bonito, além de um filme de tudo. Ele é muito bonito visualmente. É muito impressionante que seja o teu primeiro filme. Ele é um filme que tem uma qualidade... Falar que eu estou perto de ter visto é bem estranho, mas ele tem uma qualidade fundamental de uma obra de arte que ele é inesquecível. É uma coisa que você não esquece. Mesmo que você não esqueça o tema, que já existe, mas visualmente ele é muito impactante, muitas imagens muito bonitas, e até nem querendo saber coisas, como é que você fizesse algumas coisas, que filmou algumas coisas. Mas, assim, comentários aquentes, muito... Falando assim, acabando de ter visto o filme. Fico pensando, assim, quando é do próximo filme? Essa é a primeira pergunta que me ocorre, assim... Pensei a mesma coisa, porque tu estabeleceu um padrão, um teto pra ti, que é o seguinte, né? Pô, vai ter que rebolar, né? É, mas tem uma questão, assim, além disso, da qualidade, assim, mas isso é bom, isso é ótimo, porque tu faz um filme muito bom, é para tu fazer tudo. É, sei lá. Ué, tu nunca conseguiu fazer o melhor aqui dentro das flores, quem tu vai falar de novo? E é só provocando, é provocando. Hoje é dia do Bob Dylan, o aniversário do Bob Dylan está muito emocionado. Vocês devem me cumprimentar, né? O aniversário do Bob Dylan. 72 invernos. Então, assim, não, a questão da autoficção, por exemplo, que faz um filme que tem um tema, eu acho, enfim, os travistas que diziam a arte requer comunhão. Então, tu divide a tua dor, uma forma muito generosa, como todos nós, né? Agora, tu tem que pensar no que tu vai fazer quando eu faço um filme, porque é muito difícil eu separar vendo um filme como esse, assim, o assunto, o personagem, tu, a Helena, a tua mãe, o teu pai, as pessoas que estão no filme são personagens, mas são pessoas da tua vida. Então, para pensar qual é o teu próximo assunto que tu vai falar agora, eu imagino que seja um desafio que tu tem que te impor, assim, né? E, enfim, eu me lembro do filme, assim, uma coisa parecida, porque é um filme muito raro, mas me lembro um pouco, no certo sentido, o Santiago, que é o filme do João, né? Eu já achei que o João tinha sido super corajoso de filmar o próprio Mordomo, né? Agora, imagina a petra. Não, e assim, o João ali ia fazer um filme horrível quando ele começou a fazer o Santiago, né? Essa péssima, essa péssima, e aí ele, pá, afastou, né? Ficou dez anos longe, aí quando ele voltou, o filme fez uma alma apreenda, não é que o Santiago? Uma alma apreenda, né? Censas. Só que com essa distância, ele conseguiu se distanciar e ver por que ele estava fazendo o que ele estava fazendo e o que ele estava fazendo agora, né? Enfim, para Tito, tu pegar todo esse material, enfim, mas que filmasse muita coisa, né? Tu produzisse uma imagem, e vocês, tu, a tua mãe especialmente, nessa coisa que é a autoficção, aceitaram fazer o personagem de vocês mesmos, né? Vocês morreram fazer o personagem de pedra, e atualmente o personagem que era para a Maria. E isso é uma coisa que foi muito complexa, né? Não foi muito difícil. E a outra coisa, força a pequena introdução, é te perguntar, já te perguntei aqui baixinho, mas enfim, se tu assiste o filme, se tu vê, quando ele passa de novo, e como é que era? Vê de novo? Porque uma coisa do luto, opa, não lembro se foi luto, o meu pai morreu, tem uma história de um ano, de um ano que a gente fica revivendo a sua paz, para o primeiro Grenal, o primeiro Natal, o primeiro Ano Novo, e tu vai revivendo aquilo, né? E reviver é uma maneira de superar, e filmar é uma maneira de superar, mas eu acho que tu, acho que não, isso parece que está dito no filme, a sua maneira de lidar com essa dor foi filmar, e filmar-se muito bem, chorou, muito bem, aí de quem não tem, eu estou entendendo, mas enfim, mas a vez que ele não, ele termina, no final tem uma alegria ali, aquela férias que saem da água, mas é uma fia, mas ela não, ela fez a Doralda do corpo de bairro, mas aquela cena de saindo da água era tu, a gente confunde às vezes, vocês duas, e é interessante a história da Ofélia, porque, tu fizesse Ofélia? Sim, algumas vezes. Porque Ofélia, quando a Getrudes foi cortada a morte dela, Jesus mente, a Getrudes mente, que ela, não, ela caiu, ela caiu, ela tem um pudor do suicídio ali, no caso, na época, quando ela tinha que ser enterrada, não tinha que ser enterrada, e não quer dizer que ela se matou, então a rainha protege a Ofélia, dizendo, não, ela não se matou, ela caiu, ela caiu, ela é uma flor e caiu, e aquele texto, dito assim, tem uma cena muito bonita, no Som de Fúria, não sei se tivesse a ver essa série, é uma série canadense, que o Fernando Neves refilmou no Brasil, tem esse momento, do Laura, que o diretor dirige a Getrudes, dizendo assim, tu tem que estar mentindo, se tu está dizendo a verdade, não tem graça, não pode chegar e dizer, não, ela caiu, não, todo mundo sabe que ela está mentindo, e ela está mentindo, mas ela, a gente não, então assim, na verdade, se tu fizesse ao contrário, o Fernando Neves refilmou, dizem muito a verdade, isso é um filme muito exposto, e é muito impactante, por isso, eu acho que tu tem que pensar agora, no outro, o que tu vai fazer para o próximo filme, já tem que contar, tem, eu estou fazendo um filme, com a direção, na verdade, uma dinamarquesa, e, eu fiquei feliz, com o convite, foi um convite da Dinamarca, que eu admiro bastante, depois que o filme ter passado lá, ou alguma coisa? É, da curadora ter visto, não tinha passado, está passando, não vendo agora, mas ela viu o filme, e aí me chamou, para co-dirigir um filme, com um outro cineasta dinamarquesa, que também fez o primeiro filme, com um tema similar, a sobre o pai, que se suicidou, e que ela recebeu, um que eu tinha conhecido, mas recebeu, uma carta, que o pai tinha se matado, quando ela tinha 26 anos, e, depois de roubar um banco, fica 10 anos, então é um filme muito bonito, e ela não conheceu o pai, ela não conheceu, muito diferente do meu, bem mais construído, conceitual, mais formal, mais formal, e muito forte, e aí a gente, está fazendo, um filme que, tem o título provisório, de Criando Mrs. W, que é a personagem, da Virgínia, em que a gente usa, o livro como estrutura, mas adaptado, a vida de dois personagens reais, que são dois atores, da companhia do teatro, do Soler, e, que ela vai dar uma festa, a Olivia, que é a Olivia Dalloway, e, e a festa é para a celebração do bebê, aos nove meses de gravidez, e um pouco, o pânico dela, como atriz, de passar por essa transformação, de virar uma... E o roteiro de quem? O roteiro é, é nosso, da Virgínia Roux, e da Olivia, é um roteiro compartilhado, e, e é uma experiência interessante, de ver um pouco, como é para dois atores, encenarem, a própria vida, e entrarem na intimidade, e produção dinamarquesa, brasileira, do... Dinamarquesa, e, por enquanto, dinamarquesa e portuguesa, e brasileira e portuguesa. Uma outra cena, que o roteiro, chegue a ver também, que é quando a tua mãe fala, que a dor é um negócio tão insuportável, que é uma fala que, com certeza, de qualquer peça, de qualquer peça, de qualquer peça. Mas que a mãe diz assim, não tira a minha dor, a dor ocupa espaço, se eu perder a dor, eu vou ficar sem nada, eu preciso ficar com essa dor, eu tenho que segurar essa dor. Eu me dei uma frase, que a Fernanda Montenegro disse para a gente, na filmagem, ela disse assim, a única tragédia que existe, é a morte de um homem. É uma tragédia real, essa. De um filho, então, de um filho, então, não existe nem nome para isso, porque, quem perde no pai, eu acho, quem perde no filho, é uma palavra para isso, que é uma coisa tão terrível, que não aumentaram nem o meu carro. É quase inominável. É, é diferente, você vê no computador, dessa colocação, muito fácil, que tem ninguém que vê no computador e acha que viu, e pré-anuncia a morte do cinema, é um equívoco, é a imersão na sala escura, a imersão na tela grande, no som bom, som aqui da literatura, da agricultura. É outra experiência, você mergulha muito mais no filme. Mas, mesmo vendo na tela do computador, vieram, evidentemente, várias ideias que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas, não querendo soar demasiadamente cáustico, nem sardônico, é que cada vez que eu vejo aqueles adesivos da chamada família feliz, colado atrás dos carros, além de sentir uma vontade muito forte de bater, dar uma porrada e tal, eu fico imaginando que talvez eu pudesse ficar milionário com a criação do adesivo família de verdade, que é o pai esboelando a mãe, os dois irmãos se matando, e alguém chutando um gato no final. Cada um de um lado, cada um de um lado do carro, cada um mais é dentro. Exatamente. Excelente. Exatamente. Às vezes eu fico pensando, vai ver que a minha família, que é essa desgraça, os outros devem ser iguais como está estampada ali no carro. E daí, claro, isso também remete diretamente àquela frase extraordinária do Tolstói, que é a abertura do Ana Galerina, todas as famílias felizes se parecem, as famílias infelizes são infelizes à sua própria maneira. Essa relação com estrutura familiar e com dor familiar é vulcânica, é explosiva. Eu não tenho na minha trajetória familiar nenhuma história que sequer se aproxime dessa da Petra, embora as nossas famílias tenham um vínculo. e a primeira vez que eu tomei um contato mais íntimo contigo foi numa situação, não sei se tu te lembra, de alta vontade, de altíssima temperatura. Levanto o dedo para um chá ferrendo nas tuas lindas pernas de sete anos, numa praia remota de Santa Catarina sem possibilidades de muitos atendimentos, como a Flora também se lembra. A minha filha Flora está ali, ela é amiga da Petra desde os... se conheciam no colégio com seis, sete anos. A Flora aparece no filme, vocês não viram, mas é uma das cenas de grande brilho. agora aparece no pátio do colégio, as duas juntas. E desde o primeiro momento que eu te conheci, sem prosibitismo algum, tu tinha uma vibração, uma história, um olhar que evidentemente refletia uma tristeza, mas que refletia muito mais do que isso, sabe? Tu era uma criatura muitíssimo especial, bom, como vocês viram ela no filme aos sete anos, evidente, tinha uma aura de tristeza, mas tinha muito mais disso, já projetava essa coisa, mas eu, quando vi o filme, não consegui acreditar que tu fosse capaz desse mergulho, porque na minha opinião tu inventasse um outro tipo de documentário, entendeu? Tu fez o Tudo é Verdade, mas tu fez o documentário da alma, né? Tu filmou a alma, é documental, é verídico, é autêntico, mas primeiro começa com uma coisa onírica, né? Porque é uma referência tua a um sonho. Aí o filme mergulha num sonho que é ao mesmo tempo pesadelo, mas é um sonho também, e tem um jogo de espelhos, de reflexo, de reflexão, na qual tu, a Marília e a Helena se tornam o mesmo personagem, sendo personagens de si mesmo, né? E daí uma das coisas que eu queria também perguntar é se em nenhum momento te ocorreu de ter também um ator que representasse vocês em algum momento, mesmo vocês aparecendo várias vezes, mas que em algum momento também tivesse um ator, porque o jogo de sombra e luz, o jogo de espelhos, de reflexos e de reflexões, ele é tão denso que se tu coloca um... bom, também correria o risco de ser demais, virar o fio, mas se tivesse ainda esse ingrediente de alguém representar em algum momento a ti, essa dimensão ficaria ainda mais espantosa. Eu pensei em ter alguém fazendo a voz da... Porque a voz é tua, a narração é tua, evidentemente. Ao contrário do João, que não teve coragem de narrar o próprio filme, botou o irmão Fernando a narrar, no Santiago, não sei se vocês viram o Santiago, que eu já achei que foi um ato de coragem o cara filmar Santiago, porque afinal o cara é o banqueiro de 2,7 bilhões de dólares segundo a internet, de fortuna pessoal, e aí o cara vai lá e filma o próprio Mordomo, pô, também, só precisa ser creme para o Mordomo mesmo, mas é um filme de uma... de uma... Eu achei que foi um ato de coragem. Sim, pô, filmar o teu Mordomo é foda, né? Mas o mais é que você te abre no personagem. Não, foi descapástico. Descapado. Exato. Bom, desculpa. Não, e me esqueci, e também como ele consegue se colocar lá. Como é interessante, como ele consegue abrir a fissura com o primeiro filme que se lhe faz o São Santiago e faz o filme só ter relação. E ainda com a piscina, com as folhas quase o Félio. Você fez câmera naquela cena de Nova Iorra, que é ser cruzada? Ah, Janice Davi, que é uma sensação de São Paulo. tem mais a média que é incrível. É a nossa. E a avaliagem, que eu passei pela Árvore, que é a própria Marília que desviar. É muito interessante que uma coisa que o João fala também é que o Herzog fala que o filme se dá nos momentos de sobra, quando você acha que você parou de filmar e aí a câmera continua rodando. sozinha. E aí acontece alguma coisa. E aquele momento foi extremamente assim, porque a gente estava buscando apartamentos, achamos, sem a certeza se era ou não. E aí ela olha para a árvore. Uma coisa que sempre me irrita muito. Eu não fui tanto. Sempre que eu estou andando com a minha mãe na rua, estou contando alguma coisa, ela começa a apontar para tudo, né? Aquele momento que eu cheguei a árvore. interessante aquilo porque foi o único momento que mudou de assunto. Aúnico momento eu falei, não é sobre a lenda, não é sobre a lenda, não é sobre a lenda, não é sobre a árvore. Olha que legal essa árvore. Eu gosto de ler aquilo que de repente saiu da vida. e assim, eu me lembro. Porque eu acho que, assim, não sei, eu acho que é preciso ter algum alívio como? Eu acho. Eu discordo inteiramente. Eu acho. Eu cheio expressosamente. Porque, para poder tensionar mais, entendeu? Se tu só tensiona, 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 chega uma hora que tu, não quero mais saber disso, tu começa a te afastar. Então, se tu dá uma aliviadinha e aí, quando o cara ali, de novo. Então, quando tem algumas coisinhas assim, o que eu me entendi. Vamos pensar bem, aquele ali, é o único momento que sai do assunto, Que vai pra outra vez. Mas tem alguns momentos assim, que não é só se puxando. Não, tem toda a trajetória do início da Helena que vai acompanhando. Vai acompanhando. Tem esperança, né? E outra coisa aqui, eu vou chegar a que ele vai para a tarde das músicas que vocês ouviam. Crianças, que parece que Berto, que Berto, que Berto, que Berto, todos os pais. Todos os pais. Imagino que sim, mas aquela, eu tô na banheira ouvindo o Másica Paixão, que Berto, 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 elas com as músicas mais bonitas, tá? Eu sou brasileira. É, mas não cantou. Quem gosta? Depois eu... Por música boa. Os dois eram assim, de tamanho? É, minha mãe. Ah, mas a sua mãe. Minha mãe e a Helena já desde muito novem, assim, porque é impressionante. O quanto eu aprendi sobre música, vendo material de arquivo. Boas, músicas ótimas, né? É, muito. E ela mandava essas fitas cassetes, às vezes colocando, colocando músicas e narrando. Eu gosto desse momento da música, por causa disso. Agora, com uma família clandestina, até que vocês gravaram bastante coisa. Foi só depois da abertura, porque antes não tem quase um pote, um ninho, não sei o que. Quem filmou aquela tua chegada na escola de mochila? O namorado da minha mãe. Ah, é. É, teve uns oito ou não, é, que era o da época. Essas famílias, porque as outras cenas, isso é um negócio também, as cenas de arquivo. Ah, não era pra comentar. As cenas de arquivo, as cenas de arquivo, normalmente elas são, arquivos familiares, normalmente são só suscestivas, ou pesares, tá comendo, ou um caminhão. e aquela ali pareceu totalmente assim, mas por que alguém está filmando isso? Pois é, né? É, muito estranho, né? A cada dia era pra ser de onde é que vem esse... Não, acho que filmaram pra depois mostrar pra ela, tipo, olha aí, o jeito de compartilhar. É, é bem estranho. É bem estranho. Alguém está filmando aqui, não é? Uma criança brava. As outras cenas não, as outras cenas são em casa, são as situações que normalmente a gente vê dos familiares, assim, brincando em casa, mas aquela ali não, ela vem totalmente assim, a gente tem que comprar a cama pedindo. Na verdade, eles filmavam muito e nesses dois anos quase todas as imagens são um pouco estranhas, porque, enfim, eram anos estranhos, né? Depois da morte, devem ver. Sim, mas logo, logo depois. Depois do pé, a gente tem um, uma, dois, dois. Você tinha feito uma coisa aqui? Já não esquecia. se eu pensei, é, se eu pensei em chamar uma pessoa, mas ele pelo menos cortou. Um estético com umas dez atrizes para narrar. É. Ah, só para narrar, você pensou só para narrar. Para narrar, é, só para narrar. E ela, não sei se o que é. Não, a tua narração é você, né? Só para você, todo o texto é você, só para ela. É, não, e eu queria fazer uma, para mim, a discussão toda da narração foi como uma carta para a Helena, uma autocarta, como ela fazia para a gente. Sim, e é uma carta mesmo. Uma autocarta, totalmente, só que além do áudio... Mas eles também faziam videocartas, tem videocartas incríveis. É? A Helena não fez nenhum, mas minha família fez, o que eu mandou para ela. Ah, que lindo. Perguntas às pessoas? Eu só queria fazer uma observação. Eu gosto de ir ao cinema para comprovar as minhas teses. Em geral, eu só gosto dos filhos que comprovam as minhas teses, em geral, né? No bar também. Mas, hoje eu comprovei duas teses. A primeira, de que às mulheres, hoje, cabem duas tarefas essenciais. Primeiro, governar os países. E segundo, fazer cinema, que deveria ser uma atividade exclusiva das mulheres. Não há... o filme é adorável. O filme é adorável. Embora... A TV é TV. Embora eu tenha informado, que eu nem estivemos assistindo o filme dele, eu continuo achando que o cinema é uma atividade exclusiva da mulher, que os outros é tirar futebol, trabalhar na brincadeira, qualquer coisa desse jeito. Só isso, o filme é adorável. Não, é as duas... Ah, o filme é adorável. Uma catástrofe, um poema de duas, felice, música, saudade, emoção. Maravilhoso. É o lamento que tem o marido. É o lamento que não te qualifica. Depois nós vamos conversar e mais chocou lá, agora. É, só o lamento de infância, cara inocente, não tinha só sete. É o lamento de infância. que eu estava produzindo sempre na época de mental ou a gente não tinha certeza. E aí, como você descobriu esse processo? E aí, as tradições ou fazer a ex-líndia a partir do filme? Porque eu, a gente chegou a fazer isso. Ela perguntou, ela falou que eu comentei... Onde que eu comentei? É que eu vi. Ah, tá. Eu comentei que minhas produções sempre vêm do íntimo e do quê? Então, enfim, na verdade, eu não estudei cinema, estudei teatro e depois antropologia. E... E aí, na antropologia, eu comecei a trabalhar com vídeo, assim, que seria antropologia visual. Então, todas as pesquisas que eu fazia de campo, eu filmava bastante, sempre com o intuito de fazer um filme, mas... Eu cheguei a editar e tentar, mas nunca me senti satisfeita. Então, eu fiz um... A primeira era sobre Harlem. Não, a primeira era sobre um grupo de teatro na Facevane e tal, fazendo montagem de Don't Shot. A segunda era sobre o processo de gentrificação. Então, você estava ligada ao grupo? Eu fui filmar. Fui filmar e... Você chegou ao grupo de qual forma? Eu ia fazer um filme e aí, cheguei para mim e ia na faculdade e falei, ah, eu não fiz isso aqui. Ah, então, meu pai, o pai dela era diretor do grupo e era um projeto super interessante que era um don't shot de bilingue, então, várias comunidades de inglês, ia cruzar a cidade da Barra de Branca para participar da Barra de Espanha, para participar. Então, era um teatro case, uma marcha humana, assim, levar os grãos para o bairro latino através do don't shot. Não sobre o mel nenhum, você não pode me ver. O filme é superinteressante, mas a montagem, ela que fez, enfim, eu dei muito e acabei nunca pegando de volta o material. Aí, o outro eu fiz sobre a gentrificação de Harlem e o terceiro era na cidade da Amazônia, que meus pais tiveram uma vez na criação. Antes de eu nascer. mais, mais, esses filmes eram... Estavam mais estreados? Não, esses filmes não ficaram prontos. Eles eram... O meu interesse era no conteúdo deles, mas eu ainda não... conhecimento de como fazer isso uma obra visual, uma obra audiovisual. Eram mais reportagens, assim, e aí não me dava vontade de terminar. Eles fizeram mais fácil no texto do que na imagem. decidiram fazer um curta sobre os meus avós que eu achei que eu tive o tempo e a intimidade com eles de explorar outras formas e descobri o Super 8, que para mim foi uma revelação, assim, da memória e uma grande aula de cinema, porque eu tinha três rolinhos só e tinha que captar ali a essência do que eu queria transmitir sem som. então eu não tinha mais como ficar aprisionada pelo conteúdo e eu pude mergulhar um pouco na sensação. Mas tu começasse já fazendo vídeo. As primeiras coisas que tu fizesse não foram em vídeo? Foram, mas eu ficava fazendo entrevista. O cinema tinha essa coisa educativa de tu ter que planejar e pensar em filmes. Como eu não estudei cinema, eu não pensava muito, eu não entendia muito a forma como, levou um tempo para... e achava edição uma das maiores torturas vivas. Sendo que é ali que eu aprendi, que se aprende muito, né? Só filmar, filmar, filmar e nunca assistia. Foi o que a minha família fez para a minha sorte. Porque nesse curta dos olhos de ressaca que chama, que esteve aqui em Gramado em 2009, um dia que é sobre os meus avós e a relação deles, que durou 70 anos, e eu vou um pouco na memória. Inclusive, os avós dela tinham o adesivo da família Feliz, né? Falaram. e aí eu entrei numa jornada com eles da memória, da relação com o envelhecer, da relação com a morte, mas foi um dia filmando meu avô com uma câmera super 8, que ele falou, nossa, já ouvi esse barulho no nosso casamento. Aí, eu falei, mas onde está esse material? ah, deve estar em algum lugar. Eu comecei a procurar, procurar e achei várias latinhas de 16 mililitros. lembrou do filme por causa do barulho da máquina. Ele está vivo ainda? Ele está vivo. Sim, a tua voz também é. Não, ela pareceu desanimada. Mas foi... Então, desculpa, eu não perdi a pergunta. E aí, esses dois filmes foram muito íntimos, mas o próximo é também da intimidade, mas alheia, né? Eu quero fazer um mergulho na intimidade alheia. E qual a carreira que o filme já teve? Já teve o... O Helena já estreou em algum festival? O Helena estreou em Brasília em setembro do ano passado e foi muito legal porque ganhou o prêmio do público, que é algo que ninguém esperava, assim. E três outros prêmios bem importantes. Depois foi pro It, foi no Angam-Sendam, que é um dos principais festivais de documentário. e aí de lá foi pra Vargas. Enfim, semana que vem vai pra Turquia, depois vai pra China. E basicamente em documentários? Do festival. Do festival de documentários. Ganhou um prêmio legal num festival que não era de documentário, mas era de mulheres na França, Guadalajara no México, que também não era de documentário. Um prêmio na Croácia também. Sim, vai. Então, já é uma ideia. E no Brasil, como está indo de público e essa coisa? Então, foi um pouco surpreendente, porque todo mundo me falava, ah, um documentário e tal, vai fazer cinco mil espectadores no máximo na carreira inteira. E fez cinco mil no primeiro fim de semana. Foi muito legal. E agora... Mas o que você atribui isso aí? Esses cinco mil no primeiro fim de semana? E até agora... nenhum boca a boca, hein? A gente fez uma campanha muito grande na internet que era... que é uma campanha não só querendo promover o filme, mas querendo convidar a colaboração das inspirações que o filme pode gerar. Então, isso começou com um convite para as pessoas mandarem fotos sobre o tema Quem é Helena? A foto tem que ter alguma coisa sobre Quem é Helena? E também um prêmio Memórias Inconsoláveis, que é para as pessoas mandarem um poema, música, foto ou vídeo sobre suas próprias memórias inconsoláveis. Porque, para mim, eu tinha muito... A ideia de fazer esse filme me surgiu aos 17 anos, quando eu vi Bicho de Sete Cabeças. Falei, poxa, esse filme trata tanto das questões que eu vejo com meus colegas jovens, adolescentes, homens, que têm questões parecidas, mas eu tenho tantas amigas que passam por questões tão difíceis, assim, três ou quatro amigas que tomaram remédios, enfim, passaram por situações muito parecidas à da Helena e que não vejo um filme retratando isso, que é esse sofrimento mais silencioso, não necessariamente feminino, mas masculino também, mas que não precisa de uma instituição, enfim. Então, eu senti eu senti isso nesse momento quase como um dever, sabe? Então, para mim, o filme tem esse lado mais engajado de querer falar desses sofrimentos invisíveis, falar da perda, falar do suicídio, que eu acho que são questões tabu e que só falando se elabora e se previne, se pensa. assim. Então, por isso que tinha esse lado de campanha no internet, que eu acho que levou uma hora, assim, como um videozinho que a gente fez com vários atores que eram amigos da Helena. Enquanto já está? Treze. Treze até domingo passado. Legal, e o boca a boca deve ser forte, porque as pessoas ficam impactadas com o filme. É, e a gente fica cansada. na televisão não tem alguma negociação com as redes de TV? A gente pode tratar com o Jorge, que é uma superimpose da rede Record. Ele saiu, né? Ele está na Record agora. Não é fácil. Ele está afinado. O bispo. Eu estava no Roger agora. Não, mas o Jorge não é da Record. O Roger, é, não, não é da Record. A TV está um pouco difícil, quem tiver uma sugestão. para não ficar assim. Não, mas não. Tem um negócio que eu lido uma poética do Horácio, na época. Só psicológico. Dá uma coisa. Agora está. Dá uma segurança. É, dá. O Horácio, ele diz assim, não, a poética, ele diz assim, tem dois tipos, falando de teatro, tem dois tipos de peça. Horácio de quê? Horácio. Pô, diz o nome do cara. Uma vez ele me dizia assim, compra um livro do Homero. para o Homero de quê? Nunca diz o seu nome. Primeiro século. Bom, ele diz o seguinte, que tem peças que são para ver uma vez e é ótimo. Tem outras que a gente vê muitas vezes. E eu acho que tem essa coisa de documentário que não deve deprimir, assim, ah, só 15 mil, 13 mil, não importa muito. Na verdade, daqui a 20 anos, o filme vai ser visto ainda. Não, porque tem uns filmes que fazem assim, dois milhões de espectadores, só que daqui a um ano, tem filmes que fazem dois, três milhões de espectadores, mas são completamente esquecidos em três meses. Daqui a um ano que vem, ninguém vai ter essa beleza de esses filmes. Não vai ser, é verdade. E tem outros filmes que a gente continua vendo de novo, anos a fio e talvez não ficam melhores. Mas eu não me sinto deprimido porque eles estão em poucas salas e é um impedimento estrutural, na verdade, também, né? Claro, talvez se tivessem muito mais salas não faria muito mais, mas à medida que as salas, do primeiro fim de semana para o segundo as salas aumentaram, aumentou o público. E estão pedindo em várias cidades, só que a gente não tem como chegar, enfim, a tristeza é mais... É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 que é um esforço tão grande de fazer um filme, que depois fica, pô, queria mais gente vendo, né? Mas é que o filme segue sendo visto, né? Não, essa página do Facebook já tem vários pedidos de outras cidades. Tem, a gente criou um Queremos Helena em Maceió, Queremos Helena em Recife, tem vários pedidos, tomara que nos escutem. Mas já isso levou a Recife, a Recife, a gente está indo graças a essa campanha na internet, a internet tem sido uma... Likes. Não, na internet a gente está feliz com os números, foram 87 e os vídeos já tiveram 400 mil, 300 mil. Mas ele está na internet? Não. Não, o trailer. Os trailers. Ah, o trailer? As coisas. O trailer já não chegou a ver? Porque ela está bombando. Sim, a página da gente. Sim. É, não. E o trailer é muito bom. Não sei se vocês viram o trailer. O trailer é muito bom. Eu adoro antes de meses. Ah, eu vou demorar 18 meses. a Helena saiu do país para tentar a carreira de atriz fora. pelo que eu entendi, ela tentou, tentou, tentou e foi ficando um vazio porque ela não é aceita, correto? Mas ela não conseguia penetrar. por que teria saído do Brasil? Por que? Porra, nos anos, desculpa, mas é, nos anos cola, Ela mesma fala, eu lembro quando acabou, uma brasileira, num filme por ano, né? Mas ela fazia teatro. E o teatro, como era? Não, o teatro estava indo bem até ela, estava num grupo legal, que era o Corvadores, São Paulo e tal, mas surgiu essa possibilidade dela ir para os Estados Unidos e, enfim, era uma época triste no Brasil, na verdade, assim, o teatro existia, mas tinha acabado de ter o fracasso, a derrota do Lula, e os meus pais tinham trabalhado muito, minha mãe principalmente, para a campanha do Lula, então, tinha um desejo frustrado, e, então, tinha esse entusiasmo de tentar algo em outro lugar, que, ainda mais essa paixão pelo cinema, que aqui não era possível, naquele momento, e, e aí, as frustrações foram se dando, porque, eu acho que ela tinha um impulso, uma aula muito criadora, criativa, e ficar nesse lugar da espera, da atriz, foi muito frustrante. É um mercado muito fechado lá também, lá. Sim. Uma das distrações, uma das coisas que eu faço quando eu vou no cinema, eu fico até ao fim do letreiro, para ver se eu vejo um nome português, brasileiro, coisa parecida, nada, praticamente nada. De repente, é o carregador do fio lá, coisa parecida, e, e, e muito, muito difícil, né, de alguém realmente conseguir alguma coisa, ou seja, muito fechado. Agora tem uma exceção bacana, que é o Santana, o carro do Santana, que fez o, é um diretor do Rio, que fez, era do gelo e tal, e é brasileiro. É, o garoto do Brasil, mas aí, mas pouco, pouco, é. É, teve um filme, uma pergunta ali, talvez. Obrigado. Primeiro, parabéns pelo filme, eu gostei muito, muito bem, o senhor até para assistir de novo, e o que vem de hoje. Vai ter uma sessão daqui a pouco. Em relação à concepção do filme, você falou que a tua ideia era fazer uma carta para ela, assim como ela fazia para vocês. Te veio o texto primeiro, e aí, depois que partiu para a ideia da estética poética, que tu deu para o filme, com as imagens bem, com os planos fechados, as imagens desfocadas e tal, e o áudio, que é uma coisa que eu não sei se é tão importante quanto as imagens, o áudio do filme. Queria saber como é que foi esse processo, e tu também falou que aprendeu que na montagem, é quando tu vê o filme acontecer, assim. Então, tu tinha ele pronto, de alguma forma, na tua cabeça, tu foi aprendendo, e eu acho que é assim que aconteceu, mas, tu foi aprendendo com ele ao longo da montagem, e eu também ouvi que tu acabou entrevistando muitas pessoas, e eu não vi elas no filme, então, como é que foi, como é que ele surgiu, assim? Foi um processo bem confuso. A primeira ideia que surgiu quase dez anos antes, que era essa, de fazer um filme que confundia um pouco, que mostrava essa confusão entre eu e a Helena, que foi algo muito presente para mim dos 16 aos 21, surgiu quando eu achei os diários dela, pela primeira vez. E aí, porque eu estava fazendo um workshop de teatro, me deram um papelzinho escrito em livro da vida, e eu tinha que fazer uma cena sobre isso, e eu fui procurar os meus diários, achei um diário dela que eu nunca tinha lido, e fiz uma cena em que eu misturava. um diário longo, assim, minucioso, e tal. É, foi muito forte, porque era um diário do último ano dela em Nova Iorque, muito detalhado. Ela quase psicografava, assim, os pensamentos. Falava, estou no metrô, passando um trem, um cara está olhando para mim. Então, ela entrava nas minúcias, assim, do dia a dia dela, dos pensamentos, mas... Uma cena do trem, aquela. É, foi diretamente dali, né? E, então, eu conheci a Helena muito profundamente através desse diário, foi muito impactante, e foi como achar um livro do meu destino também, porque eram tantas semelhanças, tantas coisas com que eu me identificava, que eu sentia que, ali eu senti, poxa, talvez eu esteja fadada no mesmo destino que ela, sabe? Que era algo que eu já vinha ouvindo da família, um pouco, assim, não muito claramente, mas principalmente por causa do meu envolvimento com o teatro. E o nome da produtora Busca a Vida é uma... Na verdade, a minha mãe tinha uma editora de livros que chamava Busca a Vida, e Busca a Vida é uma praia na Bahia que a gente ia... Busca a Vida na Bahia é o que você precisa fazer. Como é que chama o nome? Guarda a Vida. Uma pessoa que salva a vida na Bahia. Mas a origem... Chama a Busca a Vida na Bahia. Não. Sério? É que a Bahia é grande, deve ser uma praia. Porque essa praia chama Busca a Vida porque tinha uma fazenda de coqueiros que era de dois padres espanhóis que chamaram de Busca a Vida. Busca e o Vida. porque na Espanha... Enfim, em espanhol Busca a Vida é tipo aquele que vaga, aventureiro, às vezes vagabundo, enfim. Aquele que... Aquele nome é de que está em busca da vida. Marco, sobre essa questão do fora de foco, assim, eu... Foi vontade? Não. Normalmente, eu tenho uma implicância grande com filmes fora de... Assim, com coisa fora de foco de cinema. Tem umas piadas, você pode ganhar prego em festival e fazer umas coisas fora de foco, porque senão... É uma coisa meio de modernidade. Mas no filme, eu achei isso extremamente adequado, porque, assim, como tu está tateando em busca de alguém, procurando, sempre tem foco em algum lugar, entendeu? É porque o foco está no lugar. O foco está ali no lugar, ele não está fora de foco. Ele está fora de foco lá, mas aqui não. Então, enfim, essa coisa do fora de foco, assim, tem que relativizar, para não sair todo mundo lá, vou fazer um filme bacana. Não, porque, na verdade, a gente usou o método pin-roll, sabe? Sim, sim, sim. de focar numa coisa que precisa e tudo socar. Que, no final, eu já estava bem cansado, de fato. Eu tinha feito muitas coisas, assim, que eu não usei, porque, na hora que você está fazendo, parece muito bacana e acaba sendo efetivo. essa sombra no chão, essa linguagem mais abstrata em geral. É, é, é. É muito adequado para o tema, entendeu? Para o teu tempo. Mas não é adequado para qualquer tipo, não tem que fazer em casa, pode aqui. É, não, não tem que fazer em casa. A autorização para filmar em novelar é bem complexa. Você filmou na mão, não é? Se você não tem que ter em pé, não precisa de autorização na maioria dos lugares. Deve ser por isso que ficou fora de novelar. Por isso que está tudo muito tremendo. Não foi uma opção estética. Mas aí, a narração veio só... Primeiro, eu saí para filmar, na verdade. Depois que eu tive esse sonho, falei, ah, agora chegou aquele momento de fazer aquele filme que eu pensei com 17 anos, vou cumprir esse dever. mas eu falei, ah, então se eu vou fazer um filme sobre a Helene, sobre essa confusão de identidade, eu tenho que descobrir mais sobre ela. Então eu parti para entrevistar todas as pessoas que poderiam ter a conhecido no Brasil e fui para Nova York com... Você deu uma frase que tu fazia, eu estou há 20 anos querendo saber o que aconteceu e o que ele disse. E você não sabia mesmo? Não sabia mesmo. Não sabia, não sabia o nome, não sabia nada. Sabia que ele existia, que tinha tido dessa pessoa que podia ter salvado, mas não conseguiu. Desculpe, só pode até ser... É impertinente numa coisa mais ampla, mas dá a entender também que se a polícia tivesse agido mais, se o resgate tivesse sido mais efetivo, se no próprio hospital tinha... Minha mãe considera que foi um acidente tão erro médico, assim, um crime médico, praticamente, porque ela chegou no hospital com a Helena viva, e aí eles demoraram muito para atender, horas, foi o mesmo hospital que o John Lennon morreu, também, talvez, por erro médico. Mas aí, demoraram muito para atender, muito, ela voltou no próprio hospital, levaram lá, falaram que ia ficar tudo bem, mas demorou demais para atender, quando era uma coisa de urgência, se tivesse limpado o estômago dela assim que ela tivesse chegado, com certeza não teria acontecido. Porque eu... Isso já esteve mais tarde no filme, mas no final acabou não ficando, mas assim, a Helena tomou os remédios justamente na hora que a minha mãe ia chegar em casa. E aí, minha mãe atrasou, porque furou o pneu do carro, e não tinha estepe, e aí, quando ela chegou, a Helena já estava desmaiada. Então, era muito mais um grito de socorro do que uma tentativa fatal. Efetiva, né? Assim. Acho que a coisa mais impressionante, para mim, essa impressão, eu vou pensar assim, já bebi. Como é viva na memória da tua mãe a narração? É muito. Ela enxerga. Parece que foi o povo. É. Ela conta, né? E tem uma parte que eu tive até que chamava no estúdio para dublar, e que ela fez tão bem, assim. A parte mais dura que ela fala, que quase colocou no carro. Ela fez um filme, né? Ele aparece com 16 anos. E aí, chamaram para fazer, para ela fazer um longa, que existe, que chama A Viúva Virgem. que é ela. No canal Brasil, qualquer noite, a gente vai ver. Então, já ligaram a temas macabros desde então. Mas, enfim, ela não fez porque ela já estava na luta. Ela já estava... Ela entrou no movimento estudantil e já não queria mais saber de cinema. Sobre essa história, rapidamente, não toca nisso, mas os teus pais, eles fizeram militância política, foram... Tinha todo um capítulo sobre isso, que durava 40 minutos, que vão entrar nos extras. mas... Eles entraram no PCdoB em 69, 68, 69, e aí foram mandados para a guerrilha do Araguaia. Não foram porque minha mãe estava grávida e aí foram para Londrina e lá minha mãe trabalhou muito no movimento estudantil. Foi a HGP, essa salva do lado. E aí, depois foram para a Amazônia quando a Helena tinha 7 anos, quando o Pedro Pomar foi assassinado. Eles já tinham mudado para a Amazônia e o Pedro ia morar com eles. Essa cidade? É, é Tucumã. E eu me chamo Petra por causa do Pedro Pomar. Os líderes do PCdoB. Perguntas? Mas, ô Petra, quando tu estava fazendo essas entrevistas, tu ainda tinha a ideia de fazer um documentário mais entrevistas, falas de pessoas, ou eu tinha ideia mais poética? Não, eu tinha a ideia de que eu queria falar das pessoas em off. Eu queria fazer um filme que fosse uma personagem andando pela... A ideia, o abstrato, a ideia abstrata era assim, é uma personagem andando pela cidade e ela começa a ouvir diversas pessoas falando sobre o que pareceria ser a morte dela e o que a gente descobre no final que é a morte da irmã e que ela já morreu. Era esse meio que o abstrato, o sinopse inicial. Claro que depois que eu comecei a entrevistar as pessoas, eu me encantei pelo material e tentei editar com isso. Comecei também a falar, poxa, mas vai ser muito chato um filme todo narrado. sem... E aí a gente montou com as entrevistas e aos poucos foi ficando mais claro que tinha força na intimidade, que na verdade o que não era da intimidade um pouco quebrava... Sim, quebrava. É, quebrava. E você montou? Não, teve a Idela Creta, que foi a primeira montadora que eu trabalhei um ano. A Marília Moraes e a Tina Bass. Ah, foram três montadoras. foram, porque durou quase três anos, né? E as pessoas se cansam da história dos outros. Não é tão pessoal. Então tá, mais alguma coisa? Queria ajudar a perguntar porque é recentemente que ganhou Tudo é Verdade que foi o Mataram Meus Mãos do Alexandre Burlan. E é justamente uma busca investigativa mais pessoal. Eu queria saber se no teu caso tu sabia da consequência pós-filme dessa questão que a gente está discutindo mesmo. Uma vida muito, uma vida privada que se torna público. E tu tinha optado realmente de fazer esse filme mesmo que caberam em dia. Sim, porque eu acho que quase toda obra artística é extremamente pessoal e você enxerga tipo a alma do diretor naquilo. Inclusive em Bloodbusters, sim, onde tiver. Inclusive em Bloodbusters, com a certeza. E aí, eu venho de uma... Assim, no teatro eu sempre trabalhei com grupos e diretores que prezavam muito a investigação pessoal de ir no fundo das vísceras e da memória para trazer verdade ou para um personagem alheio, seja Hamlet ou Félix, ou para uma construção pessoal mesmo. E era algo que eu gostava muito, que eu gosto muito. e também as obras de diversas autoras que eu admiro sempre se colocam na primeira pessoa. Então, eu não tinha medo disso. Para mim, é um filme de ficção também. Eu sou uma personagem no filme. Eu não me identifico tanto com a minha personagem do filme. É uma parte de mim, talvez quase tanto quanto se fosse um personagem que chamasse Clarissa ou Virgínia, enfim. Então, eu não questionei. A minha mãe questionou, mas no final, desculpa. Mas ela se dublou? Ela se dublou, questionou, mas mergulhou. A arte é sempre uma ficção. O Borges de arte é sempre uma ficção. É uma ficção. Começar pelo jornalismo, porque é uma arte. Principalmente. O cara fazendo meia culpa para o... Eu acho que é uma delicadeza que eu adorava. Hoje, eu fiquei marcado de uma forma diferente da minha vida. Durante todo o filme, eu consigo perceber que existe um espelhamento ali, eu, a minha irmã, com a sua mãe. Acho que, de alguma forma, o objeto que tem que fazer esse espelhamento é a arte. É o encontro com a arte. Eu queria te perguntar se de alguma forma esse filme, essa produção, que preenche um pouco aquela imagem que ficou vazia de ti, de uma gente feita. De alguma forma, essa produção artística foi muito bem. Obrigada. A produção... Eu acho que, assim, quando eu comecei o filme, a imagem já não ficava vazia no espelho há um tempo. Digo, porque, quando eu passei mesmo dos 21 anos, muita coisa se resolveu para mim. e não tinha mais crises existenciais profundas. E o filme foi mais assim... Eu vou fazer esse filme, ele me veio num sonho, ele chegou pedindo para ser feito um pouco, essa sensação que eu tive, e eu tinha um distanciamento necessário para fazê-lo, quase como falando de uma vida passada. Uma vez que eu mergulhei do tema, o que me doía não era tanto as minhas crises, que realmente eu pude enxergá-las com distanciamento, mas o que me doía era que a Helena veio a ganhar vida para mim no filme. Ela ressuscitou diversas vezes e eu cheguei quase até a ilusão porque a Helena vai voltar a viver mesmo, porque ela vinha com muita presença nas imagens de arquivo, nas entrevistas e nos meus sonhos, porque uma vez que eu comecei, eu comecei a sonhar com ela recorrentemente. Então, esse processo dela ganhar vida e morrer imediatamente depois. Remorrer. Foi muito doloroso. Eu senti a morte dela com muito mais crueza do que quando eu sentia aos sete anos. De qualquer maneira, aquela tua promessa de não se olhar na esquerda é incrível, né? É, demais. Tinha uma outra pergunta ali, né? Nossa, acho que que uma das coisas que mais me toca nesse assunto na internet da Santa Helena como um todo é como ele traz esse sentimento de pertencimento para as pessoas e faz como, sei lá, a gente tem essa sala notada agora, é um debate já de uma hora depois de ter visto o filme. Eu acho que você já foi falando um pouco sobre como que através da internet vocês conseguiam fazer essa mobilização toda. Eu venho de uma rede e a gente também se conecta principalmente pelo apoio e através disso vai se envolvendo produções culturais que pra gente é um novo jeito de se fazer política. E eu acho que é muito legal você ter uma trajetória dos seus pais e a produção coletiva desses materiais. Então, queria convidar quem quiser da sala a participar do Memórias Inconsoláveis ou da fotografia do Quem Helena mandar para o nosso site helenafilme.com ou para o Facebook barra helenafilme. porque eu acredito nessa formação de uma obra coletiva acerca de temas que o filme simplesmente provoca mas que não começam nem terminam no filme. A gente está fazendo um projeto de mobilização social com instituições da mulher de escolas universidades e querendo principalmente levar mais à frente o debate sobre suicídio. O que tem sido muito difícil porque parece que só tem duas instituições fortes sobre suicídio no Brasil a Fiocruz e o CVV que quase não atendem os telefones são super burocráticas. Eu acho que é um tema que tem urgência eu acho que é um tema que tem urgência mas outra coisa que eu estou muito empolgada em fazer é tentar criar um coletivo para trabalhar os temas de outros documentaristas que fizeram seus filmes para eles conseguirem também ultrapassar essa barreira dos 5 mil e levar para debate os temas dos seus filmes como o filme Doméstica que estreou e que já vai sair dos cinemas de um colega de Recife Gabriel Mascaro que não gerou tanto debate como poderia sobre a questão das domésticas enfim da relação entre os adolescentes o que vai sair ali vai bombar o filme mas já vai ter saído do cinema então um pouco isso que eu enxergo era interessante ter colocado isso porque quando a gente estava chegando subindo vivo para cá o Beninha comentou comigo não saiu nada não saiu nada não saiu nada sobre o debate saiu nas redes saiu na internet saiu foi só na internet foi só na internet foi capa do jornal como que tudo fez não, não foi capa do jornal da parte de cultura da nossa como que é mais sobre o filme até saiu uma matéria na estreia do Helena saiu a maioria fica sabendo como eu vivo social quem ficou sabendo no facebook levanta a mão nossa eu não uso na verdade eu queria fazer uma pergunta eu queria fazer um comentário de um psicólogo psicanalista gostei muito do filme e eu achei um psicanalista que traz uma teoria assim que a dor transformada em sofrimento dependendo do jeito como isso é transformado em sofrimento vira arte então tem uma inteligência boa étnica de ter sonhado com e depois através dos sonhos que tu tivesse na eruperação da construção da tua obra um jeito de funcionamento mental que leva para a saúde e profunda arte poucas pessoas tem essa capacidade porque a dor e o sofrimento poderiam ter sido colocados no corpo poderia ter virado uma doença física poderia ter sido atuada através de o tipo de sanguíneo ou em canção de virar arte só os artistas que tem essa capacidade de transformar no filme transformar no escondúr transformar no romance então isso vai te parar por isso que é um tema muito difícil é um estigma da família que a gente prefere isso vai colocar as pessoas através da tua arte a pensar e poder falar sobre isso mas alguma pergunta eu acho que estamos encaminhando para o final o roteiro tu fez junto com a outra amiga a Carolina Skind ela é mais de roteiro de cinema mesmo ou também foi um processo mais intuitivo ela é roteirista de ficção e foi muito essencial trabalhar com ela porque ela foi me ajudando a estruturar o filme como um filme com três atos enfim um filme que tem um pouco essa jornada do herói o fim do primeiro ato eu acho que é ali quando eu estou na ponte é é é é é do segundo do segundo é a morte é a morte claro e daí o epílodo bom acho que era isso aí o filme fica em cartaz até quando tiver gente na sala então por favor ajudem a divulgar para os amigos primos vizinhos eu não tive a oportunidade ainda de assistir o filme certamente eu vou assistir agora e não tenho uma série de dúvidas e como que a gente pode finalizar o filme tirar dúvidas no facebook e no site tem contato no site contato no filme e a gente responde e não e é isso se puderem ajudar a divulgar porque quanto mais pessoas assistirem mais chance de levar o filme para outras cidades obrigada muito obrigada 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 Obrigado.